Ei, JP, que batidão, hein? Duvida, duvida de novo É, o pior de que amor JP, JP É o que dá trova Se me chamar de amor Chama a sentida Te vou ver que maloqueiro e tão prata que o pai viaja Me cola no bonde que vai ser várias pancadas Vou dar um setadão pro bonde, dá um picadão pro bonde Vai soltar as cadelas que espitam o da rocão Vou dar um setadão pro bonde, dá um picadão pro bonde Vai soltar as cadelas que espitam o da rocão Sarrando na minha chota com a cintura ignorante Carro na Glock rajada pra treta eu vou levar o bonde É só sentar de ignorante Na treta eu vou mamar o bonde É só sentar, tentar, 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 tentar de ignorante É só sentar, tentar, 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 tentar de romar o bonde É só sentar, tentar, tentar, tentar de ignorante É só sentar, tentar, tentar, tentar te voar, meu bonde Mas dá um picadão pro bonde, dá um setadão pro bonde Vai soltar as cadelas que o pitbull tá pro fome É só sentar, tentar, 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 tentar te ignorando É só sentar, tentar, tentar, tentar te voar, meu bonde É só sentar, tentar, tentar, tentar te ignorando É só sentar, tentar, tentar, tentar te voar, meu bonde Que batidão, hein? Desse jeito minha casinha Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon O hit do momento Se vovô com o maluqueiro Então brota que o pai viaja Vem colar no band que vai ser várias plantadas Vou dar um setadão pro bonde Dá um picadão pro bonde Vai soltar as cadelas que o spit vulta com o fome Vou dar um setadão pro bonde Dá um picadão pro bonde Vai soltar as cadelas que o spit vulta com o fome Sarrando na minha chota com a cintura ignorante Barro na glock rajada pra treta Eu vou levar o bonde É só sentar de ignorante Na treta eu vou marmar o bonde É só sentar, tentar, 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 tentar de ignorante É só sentar, tentar, 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 tentar de fumar o bonde É só sentar, tentar, 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 tentar de ignorante É só sentar, tentar, tentar, tentar de fumar o bonde Vou dar um picadão pro bonde Dá um setadão pro bonde Vai soltar as cadelas que o spit vulta com o fome É só sentar, tentar, 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 tentar te ignorando É só sentar, tentar, tentar, tentar te voar mal bonde É só sentar, tentar, tentar, tentar te ignorando É só sentar, tentar, tentar, tentar te voar mal bonde Que matidão, hein? Desse jeito minha casinha Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon O Hit do Momento